Esse é o informe do canal Terrível World no dia 1º de julho de 2012 Faz dois meses que eu fiz o último informe, então eu acho que é importante a gente já manter vocês atualizados Eu tirei minhas férias, voltei e o mês de junho, que é quando eu disse que não teria uma diminuição dos episódios do Expresso Minecraft, não teve Isso porque eu tinha os episódios do Rei Leão já todos gravados Então eles foram subindo até terminar, então isso cobriu bastante do mês de julho Do junho, perdão O mês de julho, no entanto, vai ter a diminuição que eu tinha avisado vocês Isso porque como eu tirei férias, eu não tinha outros programas gravados para poder subir no lugar E eu preciso gravar eles Só que como eu gosto de gravar os programas com qualidade, porque afinal de contas é pela qualidade que vocês estão aqui Então eu gosto de levar o tempo que for necessário para fazer esse trabalho acontecer Se eu fizer uma coisa apressada vai ficar um trabalho ruim, eu não vou gostar, vai ficar desconfortável Então eu não acho legal, eu prefiro levar o tempo que for necessário para fazer o trabalho ficar do jeito que eu gosto Bonitinho, certinho, de qualidade Então por isso, durante o mês de julho vai ter uma diminuição que eu espero que seja de duas semanas onde não vão subir vídeos Espero que seja só isso mesmo Mais do que isso eu vou avisar, manter vocês informados, mas eu não creio que vai demorar tudo isso O problema que eu tenho, que eu preciso dessas duas semanas é porque o meu trabalho atual O que eu tenho para sobreviver, ele tem pegado um ritmo muito forte e eu tenho trabalhado inclusive nos finais de semana Então eu não tenho tido muito tempo para editar nem os vídeos direito Então meu tempo diminuiu e eu não tenho muito trabalho para fazer Então por isso, duas semanas é garantido que a gente vai ficar sem vídeos para subir Mas a gente, eu vou manter vocês informados aí de tudo o que for acontecer Para tranquilizar vocês, muita gente tem me perguntado Acabou a série Pokémon Minecraft Version? Não, não acabou gente É que a Pokémon, a série do Pokémon, ela tinha dois problemas O primeiro é que eu não podia monetizar ela, né Porque eu já avisei vocês, eu sou parceiro do YouTube na questão de você poder colocar propaganda Mas isso não é bem uma parceria do YouTube, é uma coisa que eles oferecem para qualquer um E estava dando muito trabalho, porque pela norma do YouTube Trocando em miúdos você não pode monetizar vídeos sobre videogame É, como tem gente que faz isso eu não sei, mas eu não vou entrar muito em detalhe A questão é, eu tive que tomar a decisão de não colocar propaganda mais nos meus vídeos Então daqui para frente, nenhum nem outro, não vai ter nenhum videozinho ocasional aparecendo Cansei de tentar brincar com isso com o YouTube Então já tenho a liberdade para trabalhar com a série Pokémon mais tranquilamente O problema é que a série do Pokémon, ela exige um bocado de detalhes na hora de trabalhar Então, são mapas e mods, são muitas coisas para poder levar em consideração Para a série ficar do jeito que eu quero Ela vai ter um certo quê de animação, um certo quê de machínima, né Então por isso, ela demora um pouquinho mais de tempo Fiquem tranquilos, eu quando começo uma coisa não deixo ela morrer na praia sem terminar Eu prefiro publicar uma série até o fim, mesmo que ninguém goste dela Do que deixar alguma coisa inacabada Então podem ficar tranquilos, Pokémon Minecraft Version vai voltar a passar aqui no canal Só vai levar um bocado mais de tempo que as outras séries, tá? E para aproveitar, deixa também o Abismo de Assura Também vai continuar, já tenho uma seleção de mods preparada Já estou preparando a terceira leva de mods para poder fazer essa série Que caso vocês lembram, o desafio de você escolher mods e encarar os desafios deles no mapa plano Vai ter algumas mudanças drásticas nessa série Mas no final das contas vai ser a mesma série que vocês conheceram Só que, bom, com as devidas adaptações baseadas no que eu aprendi com vocês na primeira temporada Para a gente poder fazer a série ficar legal para vocês assistirem E de jogar também, porque a intenção é que vocês joguem isso junto comigo Aproveitar, deixa e mencionar para vocês que eu não esqueci a promessa que eu dei De fazer o Livestream onde eu vou jogar com vocês e principalmente ensinar vocês a instalar mods Não esqueci dessa promessa, mas de novo, estou com pouco tempo e muito trabalho para fazer Então vou conciliar as coisas da melhor maneira possível Mas também é outra coisa que está prometido e está garantido, tá bom? Agora, sobre os novos programas que virão Eu ainda vou manter um pouquinho de suspense, um pouquinho de segredo Porque eu estou formatando ainda o que vem Agora, subiu no canal, já deve ter subido no canal O programa sobre o beta do Secret World É um programa urgente que eu fiz porque eu recebi uma oportunidade urgente O beta do Secret World acontece só em finais de semana E esse foi o último final de semana antes do lançamento do jogo Eu ganhei a chave para entrar, entrei e fui gravar para vocês mostrar o que é do jogo Ele é um jogo legal, fantástico É realmente, ele cumpre tudo o que ele promete como MMO O problema é, você paga para comprar o jogo Tem que pagar a assinatura E tem que comprar os itens de roupa se você quiser Ou seja, você paga, 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 paga e paga Então, já vou adiantar que fazer uma série desse jogo não vai dar muito certo No entanto, essa vinheta aí que vocês veem na abertura do programa Ela vai se utilizando toda vez que a gente tiver um programa de emergência para gravar um jogo Seja eu sendo convidado para um beta ou seja simplesmente convidado para jogar um jogo Então, por falar nisso, eu tenho um convite para jogar agora por 7 dias Um MMO que já saiu, que também é todo pago Você tem que comprar o jogo, tem que pagar mensalidade e tal Que é o Tera Eu fui convidado para jogar ele por 7 dias Ganhei uma chave E aí, se vocês gostarem da ideia Eu posso fazer o mesmo esquema que eu estou fazendo com Secret World Que é gravar um tutorial Desde a criação do personagem até onde eu aguentar jogar Para mostrar para vocês como é que é o jogo aí O básico dele Se vocês gostarem da ideia, me dá mensagem aí no canal Bota mensagem se vocês querem isso 5 pessoas falando para mim que querem ter um programa sobre o Tera Eu faço a inscrição e gravo para vocês Sem dor de cabeça, tá? E esses programas assim daqui para frente vão aparecer Aparecer um jogo urgente para a gente jogar A gente vai cair para dentro e mandar ver, tá bom? Então, só para tranquilizar vocês Eu fiz esse informe para vocês saberem que assim As séries favoritas de vocês no Expresso Minecraft Não foram esquecidas Mas eu infelizmente estou com a corda no pescoço Pouco tempo para fazer esses programas Então vai ter uma diminuição a partir de agora O Beto do Secret World Essa série vai subir todinha para vocês assistirem Mas depois que isso subir Vai ter uma semana, no máximo duas Que não vai subir vídeo no canal Porque eu vou estar produzindo os programas Quando eu tiver bastante programa produzido Eu vou ter a segurança de continuar com a regularidade Então eu peço desculpas para vocês Mas esse intervalo é necessário Porque caso contrário Eu vou diminuir a qualidade do canal E aí se é para fazer assim Eu prefiro não fazer Tá certo? Então por enquanto é isso galera Muito obrigado pela atenção Já vi que a gente já passou dos 210 inscritos Sejam todos bem-vindos Peço desculpa por esse transtorno Mas Sejam bem-vindos a participar aí Deem a sugestão de vocês Vão falando aí para você O que vocês querem Como eu falei no informe anterior Eu estou aqui fazendo esse programa Mais por terapia Então eu faço do meu jeito Mas de repente vocês têm uma ideia legal Que eu posso aproveitar Então não tenham medo de sugerir Mas não fiquem chateados Se eu não executar Tá certo? Então por enquanto é isso Meu nome é Ricardo Terrível Um abraço para todos E até a próxima Tchau 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 Tchau